Ah, meu deus, uai. E aí, Sam Cole, seu desgraçado. Ah, boa, dá pra deixar ele aqui, ó. Fica aqui um pouco. Fica aqui um pouco, que eu vou fechar essa nave aqui. Pronto. Você está com a Jade Swanee. Fechando e não fechando apenas. Fique claro das ferramentas militares. Tá. Desculpe-me. Tá, tá, tá. Uh, salvar aqui. Vamos lá, deixa o carinha lá. Tchau! Tá, vamo lá, vou tentar pegar de novo esse daqui, esse daqui eu preciso de uma senha aqui é estranho, então vamo lá, esse daqui é difícil viu véi E é foda né E aí 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 Ela não tem a chave Se ela não tem a chave como é que abre aquela porta Estou pensando em ir na outra porta Estou pensando em ir na outra porta Como é a patrulha? A porta está segurando bem Opa, deu certo Tá, agora é só vestir, não é isso? Tirar isso daqui E Botar isso daqui Acho que é isso, mano Fica aqui, aperta F5 aqui, se Deus quiser Padrões de segurança De que apenas pessoas uniformizadas Têm permissão para entrar no refeitório e no alojamento Soube de que ocasiões de que terceirizados tiveram permissão para entrar no refeitório Na verdade, por mim O único momento em que você tem permissão para sair do seu beliche É quando estiver no meu Ixi Putarina Porque se eu vi a sua cara de novo, vou disparar minha arma no meio dos seus dentes Aí sim O Win A casaca 1,92 95 quilos Nascimento em Jameson Patentes Alfares Biografia Matriculado na academia militar de espadachins após recrutamento em uma feira de empregos Recebeu de extinção por pontaria de impréparo físico enviado para STY 920 após graduação Tá bom Muita informação inútil aqui Não tem nenhum dinheiro para me roubar aqui não Vou pegar isso aqui Esse aqui, pacote de jujubas e tal Credtech Eu pego também Ninguém deixa dinheiro no chão assim que a gente pega Sem conto, cada vez sem conto você vai botar no bolso Opa Vamo lá Opa Opa Comandante Natara Natara Dá uma olhada se eu acho um digi-hack aqui né Porque digi-hack é importante Todo mundo tem que ter um digi-hack O que é isso aqui? Mais história? Aqui é mais uma pessoa, deixa eu ler aqui só para ver se Eu vou nem ler, só bater aqui o olho Cada um tem um seu PC pessoal, algo assim Grandes esperanças Grandes esperanças? Interessante Sendo meu sobrenome paterno Pirip e meu nome de batismo Filip O máximo que eu, que minha dicção, dicção puerio era capaz de pronunciar dos dois nomes era Pip Poerio né Pip Assim eu me apresentava como Pip e passei a ser chamado de Pip O romance de Charles Dickens e a história de amadurecimento do jovem órfão chamado Pip E suas relações com as pessoas ao seu redor, como a excêntrica senhora Havishan Uau Vamo lá Voltei aqui ao nosso desencargo aqui Tem que, tem que abrir aqui mano Ah, é porque tem que entrar naquele canto ali mano Como é que eu vou entrar ali? Putz, por aqui é foda que eu vou ter que gastar um digi-hack Talvez tenha outra entrada né Pelo banheiro aqui ó Uma maneira de contornar, sei lá Tô sabendo Tô sabendo Tô chegando por ai como se não fosse nada esquisita né Essa nave aqui é gigante cara, como é que eu vou sair daqui? Opa, achei Tô de boa hein galera, relaxo Tá ali a entrada ó Só que pra entrar, tá Preciso me apresentar na área de comando Desenvolvimento de sin Vem lá 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 Ah meu amigo, meu amigo tá lá nas quebradas fi Ele voltou pra cá Ele teleportou pra cá, que lindo né Maravilha Olha lá, ele voltando, ele voltando pra lá Deixa eu falar com ele logo É, vai que dá bug ai né Vem lá É, vai que dá bug ai né Tá tudo certo Ops, deixa eu salvar aqui Encontre um comunicador para falar com a Han Aqui está Tá E pela tubulação é sempre a opção, numa estação desse tamanho tem vários jeitos de subir de vista Eu concordo Eu tenho que descobrir informações sobre o Sinacom Beleza Você sabe o que diz, marina Eu tenho que falar com o Sinacom Eu acho que eu me perdi Eu acho que eu me perdi Hehehehe Eu sei Você pode querer traçar o seu servidor de comandante e ter eles clarificarem o seu posto Talvez eles te desenharam uma mapa Aí foi loucura hein Obtenha um cartão de meditação ou vá por uma tubulação Tá Beleza Por aqui Tubulação é o meu segundo nome E o Sam Cole Sam Cole Cadê tu? Se cagar esse plano eu vou ficar chateado hein Como é que ele vai passar por aqui? Ah, meu pai, lá vem ele Não é possível que ele venha Se eu cair aqui vai ser loucura, viu? Olha o cara, véi Véi Isso me deixa nervoso hein Olha lá, ó Hehehehe Mano, esse Sam Cole é foda, viu, véi Caraca, ele tá passando véi, melhor que eu Não é possível, tá ligado? Um NPC desse Ai caramba, agora eu ri E aí, foi bom? Vou pegar Opa 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 Do Comandante aí Nível de acessar o Ferris Mais Requisitos de segurança adicionais Aprovação conjunta de comando Proposta de Svalin O objeto O objetivo do projeto UCE 85 Svalin É criar uma proteção inteligente Que dê mais eficiência E economia de energia A espaçonaves maiores Em vez de gerar força Para o escudo de todos os módulos A proteção inteligente Desviaria a energia em tempo real Com base em algoritmos de previsão Tirando proveito dos dados Enraizados na clássica inferência Baeziana E no modelo de série temporal Calculando a quantidade De fatores De grande probabilidade Como distância Capacidade da nave inimiga E alvos prováveis O sistema anteciparia E geraria proteção Para módulos específicos Antes de um ataque Em vez de confiar Em cálculos de momento Que são lentos demais Para serem práticos Benefícios Proteção melhor E mais concentrada Aprovação de projetos Fase 1 Da construção aprovada Na área de energia 2 Desenvolvimento Projeto aprovado Comandante Ki Bui Icande Da DFCs da UC Projeto recebido Pá Legal Deixa eu ver o outro projeto Depois eu vejo o signacom Vamos ver esse Teucro Ah O líder do projeto É o doutor Jin Hu De fato Teucro É criar um sistema de guia de mísseis Que causa dano balístico cirúrgico A espaçonaves inimigas O propósito do sistema É debilitar os alvos Sem destruir a nave em si Benefícios Desabilitar espaçonaves Ao férias ou superior Ao férias ou superior Nível de acesso Só pode ter acesso a nível 4 Com autorização do comandante Proposta do signacom O que que ele faz? O objetivo do projeto UCL86 Signacom É criar um receptor supersensível Capaz de captar sinais de comunicação e decodificá-los imediatamente O alcance do sinal seria por todo o sistema estelar Há um mínimo de 50 anos AU AU acho que é anos Luz Err Tem uma É uma medida de distância O receptor seria forte o bastante para captar indícios de frequências Possivelmente enfraquecidas por distância Atmosfera e campo gravitacional Será que eu encontro aliens com isso aqui? O programa de decodificação seria inteligente O suficiente para decodificar qualquer sinal de nanosegundos em nanosegundos E propor dados ausentes e corrompidos Benefícios Facilita a localização e interpretação de sinais de socorro A segurança da união das colônias Poderia detectar frequências hostis antes de serem uma ameaça Tem coisa aqui ainda Disposição de trocas de mensagens integradas hostis Grande desenvolvimento da comunicação do sistema Menor latência Legal A aprovação de projetos e tals Atualizar acesso É claro que eu botei agora para mim né Autorização concedida Por favor entre com o Dr. Vogel para mais informações Beleza Liberei para mim mesmo Agora Eu vou salvar aqui só para não dar merda No entanto No entanto Onde é que eu passo por aqui de boa? No entanto No entanto No entanto Entrar aqui com esse rapaz aqui Talvez eu esteja vendo vídeos demais Mas essa estação está me dando calafrios Tenho ouvido passos no duto de vegetação Como se estivesse alguém andando por lá Alguém ou alguma coisa Será que era eu? Será que não temos permissão para trazer armas personalizadas para cá Mas não vou deixar Nenhuma criatura de aparência Excessivamente alienígena me dar o bot Consegui esconder os mods de armas Dos meus pertences, então agora só preciso montar Uma arma sem que a comandante Natara Ou algum tenente perceba, que loucura O cara estava tiltado aqui Vamos lá Vamos lá Vai dar certo a nossa infiltração Próximo nível Vai lá com a Juan Eu acho que a gente está perto agora E sim, hein Mas eu sou a carga Caraca, ela vai me abandonar Beleza Beleza De boa De boa, eu roubo essa parada Tem essa não Agora é boa, hein Essa eu não esperava Ela me abandonou Fiz tudo certinho, pô Se eu soubesse eu tinha matado todo mundo aqui Opa, irmão E aí, beleza Belezinha Projeto Arcanjo Proposta adicional O que é isso, hein Provavelmente seria uma empreitada prolongada Mas os possíveis resultados Excederiam enormemente os custos Seria bem mais previsível Do que uma viagem quântica Tanto de uma perspectiva técnica Quanto de custos As verbas, provavelmente Tecnologia Motograv é a base de hidrogênio Para protótipos de naves Transferência do piloto Arcanjo Solicita a transferência do piloto Alex Vong Codinomo Arcanjo Azrael Para o C Vigilance Devido ao incidente no projeto Que vitimou dois colegas seus Seu estado mental Impossibilita de continuar E precisaremos de pilotos substitutos Para o projeto Arcanjo E o Cigna Con Até esses novos pilotos Serem selecionados O voo de teste Serão divididos Entre os pilotos disponíveis Entre os pilotos disponíveis A liderança Precisará fornecer um código Aos pilotos Para passarem do ponto de controle Projeto Arcanjo Será que é uma nave? Seu projeto de fato Parece promissor Doutora Ram Faça de seu instinto Uma bússola E ele sempre apontará Para o norte verdadeiro Infelizmente Não posso dedicar meu tempo E meu coração A algum momento Além disso Sinto que minha presença Só prejudicaria As suas chances De adquirir O selo de aprovação Da TAMC A quantidade de barreiras Do projeto RXN Encontrou ao tentar Adquirir os espécimes Que solicitei Tanto em função Dos locais perigosos Quanto das bobagens Políticas Que acompanham Qualquer missão Espacial exploratória Além do envolvimento Do comandante Wood Nos meus projetos Tornam a situação Bastante sensível Assim E é de seu interesse Não vincular sua proposta A bagagem Que meu nome carrega Cortes orçamentários Este é mais um lembrete Para todos os departamentos Que estamos implementando Cortes orçamentários Consideráveis Como parte da auditoria Interna Do mandato Do comandante Wood A maioria dos projetos existentes Poderá continuar Desde que seja feita A apresentação De um plano realista Cobrindo as etapas Necessárias Para a conclusão A partir de agora Projetos novos Terão requisitos De aprovação Bem mais existentes Enviaremos a lista De critérios Como parte das instruções Todas as semanas E o doutor Vogel Que é o que eu estou procurando Mandou uma mensagem aqui Para ele A doutora Ericang Sandra Não sei o que pensar Do pedido do doutor Vogel Entregue Entregue no guardanapo De transformar o laboratório Dele num espaço Não euclidiano Como assim? Ele disse que você Saberia dos detalhes Mas duvido muito Por mais que eu ame Esse projeto do Signacom Do ponto de vista intelectual Sinto falta de trabalhar Com você e o doutor Ames Ames Estou torcendo Para que o projeto Ataque nouvioso Receba aprovação E nós podemos juntar a gangue Devo levar essa questão Para o comandante Natara? Não a conheço Pessoalmente Mas acho que Minha preocupação é válida Às vezes não parece Que o doutor Vogel Está presente E sim, Sandra O erro de digitação Não foi intencional Mas vou deixar aí Estipar presente O que isso tem a ver? Tá Eu tenho que descer ali Ah, eu acho que eu vou ser um piloto de teste Eu vou ver Eu vou lá Eu vou virar O projeto Talvez não exista Hum Interceptar Transponder Data no meio do sistema Talvez seja promissor Acho que esse é o doutor Doutor Gabriel Vogel Sou eu Estou com a equipe de segurança Preciso que me entregue o signacom Você é a pessoa encarregada Do projeto Você é 86 Eu preciso fazer uma verificação rotineira No signacom Preciso de acesso ao aparelho Não você quer dizer acesso ao navio Porque o com-spike não é um dispositivo É um módulo É um módulo É atingido a um protótipo Em um dos nossos portos de docking Nós ainda estamos na fase de testagem Rápido de equipamentos Em uma variedade de tipos de signais Mas os resultados Até agora Eles foram muito promissores Ela pode até interpolar Data de signais Lá no retrival É realmente É uma tecnologia maravilhosa Entendi Decodificação nesse nível Tem inúmeras aplicações militares Não surpreende que você tem interesse Sim Não está bem O código enigma Mas Isso nos dará Uma vantagem significativa Tática Nós Podemos Enferrar Tudo Tudo Desde Plans A Consumência de batalha Não Que Nós Podemos Desse Desse Outro Além dos Efeitos De dieta Em A 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 Eu pedi uma espécie de marines braves e com medo de ser transferidos para esta estaciona. Eles todos dão o protótipo final e, apesar de que tenham causas mínimas, nós podemos apresentar nossos conhecimentos ao MAST. Como assim trair o Juan? Ah, é porque aí, no caso, eu ia botar os caras para ir para cima dela. Não, eu vou dizer que eu sou piloto de teste. Um pouco suspeito, não é mesmo? Os motivos são confidenciais, mas pediram que eu pilotasse esta nave. Clasificado, eu sou o head do projeto ComSpike. Eu teria falado disso antes do tempo. Então, onde estão eles agora? E em que ordem eles estão? Porque eu não vi nada para corroborar sua história. Eu tenho um plano de experiência para provar. Você tem um ponto. Se eu não fosse o piloto, eu não teria passado por todos estes postos de controle. É verdade. E os pontos de pesquisa de Natara são muito corretos. Estão muito corretos se me perguntarem, não que qualquer um faça. Vou falar isso aqui, ó, cara. Confia no seu enxito. Eu me porto como piloto, falo como piloto e sou o piloto. Mas você é um piloto de UC? Essa é a questão. Eles tendem a parecer o mesmo que os piloto de Freestars ou até os piloto de Veroon. Minus as tatuas de face. Desculpa, mas eu não acredito em você. Agora, se você não tem mais negócio... Tudo bem. Putz, eu vou ter que dar um download aqui que eu quero pilotar essa parada, hein. Estou a fim. Deixa eu salvar bem aqui. E eu dou um download aqui. Porque esse vai que eu dou muito longe, né. Aí eu posso ir para frente de novo. Mas tá, deixa eu falar com ele aqui. Ah, vim para cá. Tá, tá, tá. Tá, beleza. Deixa eu falar agora com a galera. Já aqui eu vi várias coisas, né. Deixa eu só... Vou só passar por cima desse PC aqui só para dizer o que a gente viu aqui. Tudo certo aqui, pá. Eu ouvi que a equipe está procurando mais piloto de testes. Sim. Então, qual é esse grande projeto que você trabalha com? Bem, eu continuo com a classe de descobrição, mas eu não me conheço. vou passar a conversa dele e vou tentar de novo. Espera. Sim, nós vamos... não é assim, e sim. Sim, mas não se preocupe. Eles me dão... Ok. Eu conheço você? Tá, os motivos são confidenciais e não dá certo. Não temos tempo para isso. Certo que é uma emergência. Sou o piloto de testes. Não temos tempo para isso. Certo que é uma emergência. Deu certo. Nós precisamos de se acelerar se vamos ter este módulo pronto em tempo. Eu sou o piloto de testes. Por que eu mentiria? Eu não... estou desculpa, mas eu não... Agora, se você não... Deu ruim, ó. Foi mal. Vou tentar de novo. Eu vou pilotar essa parada, mano. Eu quero pilotar. Vai que eu ganho uma navezinha aí, né? Eu sei... Esplendido. Esplendido. Você está certo. Nós... Alguém do alto escalão mexeu os pauzinhos. Eu não botei essa. Eu vou tentar. O comandante Tara nunca me mostrou em favor. Por que ela começar agora? Tá. Você disse que eu preciso de pilotos. Cavalo dado, não se... olha os dentes. Nós precisamos de mais testes para alcançar beta. Não... Horses, mas... Actual human test pilots. Tá. que... Com certeza. Valeu. E vamos embora. Hihi hi hi. Ô putaria. Deixa eu pegar o... O uniforme... De piloto. E aí, maquininha. Massa demais... Missão stealth, mano. Deixa eu vestir minha roupa de piloto, né Cadê a roupa de piloto? Não é essa daqui não? Ah, deve ser o traje, né? Aqui, ó Capacete, vou botar o meu Tô com um capacete nada a ver aqui, ó Capacete espacial caça profunda Não tem um capacete especial dos pilotos aqui, não? Que doido, olha só, que foda Pegar, hein Sai do meio Opa, e aí piloto Tô abrindo aqui só pra ver, viu Relaxa aí, que eu tô limpando Tô dando só uma olhadinha aqui, né Pra ficar de boa, escovar os dentes e tal Dá um goipado Beleza, vou mandar Pelo menos tô pegando os kits médicos aqui dentro, hein O cara tem arma até os dentes aqui Olha Que isso Aquelas roupinhas de sempre, né Mineração Capacete de cargueiro, bonito esse capacete, hein Tem uns capacetes muito bonitos aqui, velho Tá, vamos pra onde? Vamos pra ali, ó Fuja no protótipo Acabou tudo, velho Encontre... Encontre uma rota pra evitar o ponto de controle Eu acho que a rota, cara É por aqui, ó Onde eu tava Eu vi Aqui, né Não é Passei nesse instante aqui Esse cara aqui, bem aqui, ó Dá um save aqui Beleza Digi-hack, bom demais Cadê minha nave, hein Cadê minha nave, hein, mano Dá aquela pilotada Caraca Caraca, sou agente perfeito, né, velho Olha só Tô com código de acesso Boto o cartãozinho Entrando na nave com o protótipo Do... Protótipo experimental Tossignacom Será que essa nave é irada, hein, velho Vai ser massa essa nave aqui, hein Ou talvez seja pequena, né Mas sei lá Pode ser que seja legal Bom que eu fico com ela Essa nave aqui é um perigo, hein Tô sentindo que ela vai ser bem devolvida lá pros caras Certeza, cara Vai ser devolvida Enquanto terminar a missão dos piratas Talvez eu tenha a opção de entregar Já que é deles, né Dá o C Tem que subir Computador Negocinho Tal Please fixe O cara bota bem grandão Por favor, conserte E chegamos na nave Ela não é tão grande assim, não Compartimento de carga Acento extra Tem dois assentos aqui pra o cara esperar E vamos nessa, né Tchau, mano Tô só sentando pra ver a cadeira Cadeira gamer Tchau Tem que passar aqui pro greve E dar o pulo Caraca, olha Esse solzão aqui, mano Onde é que eu tô? Tô aqui em estrela de lute Tem que voltar pra Krix, né Vou dar uma dobra pra cá Ixi Eita, dá pra dar uma dobra assim? Caraca, ela dá pra dar uma dobra Insana, viu, véi 140, pô, irado Vai, vai, vai 3, 2, 1 Destruíram, brother Caraca, não deu tempo, véi Caraca, não deu tempo, brother Como assim, brother? Vai, missão Missão não é Fuja da S920 do protótipo Não deu tempo, não Como é que não deu tempo, mano? Tá Tá acontecendo nada, né? Aqui, já aperta aquele M, já Já aperta aqui, já Não é possível viajar quando a nave tá copulada, né? Não tá, não Vai Ai Ai Toma Escapei, ó Agora foi putaria, viu Na boa Roubado, cara Os caras foram roubados Como assim, né, mano? Os caras foram roubados na cara dura, véi Que pode, cara Um verdadeiro pirata, né? Ou fingindo ser um verdadeiro pirata Porque estamos infiltrados Vamos desacoplar Ou melhor Não desacopla Embarca Caraca, que roubo, hein? Esse aqui foi foda Eu tô me sentindo no Elder Scrolls 3 Eu trabalhando com o Grey Fox Opa É pra mim, né? Cara, essa missão aqui foi insana, né, véi Vocês tem que me dar o trono, hein? Vamos ver E agora? Será que a gente vai pro legado de Krix? O legado supremo dos piratas One Piece Vamos lá Vamos lá Eu vou ser o rei dos piratas Calma Nada de missão Quero missão, não Quero fazer a missão principal aqui dos piratas Ele não tá aqui Vou ter que falar com a Jess Deixa eu ver quem é que eu vou falar aqui Última nova Como assim? É aquele bar, né? Bar do metal Ah, ela falou que ia pagar um drink, né? Cheguei Olha só a minha cara aqui, ó Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só O legado do Krix já é nosso. Com certeza. Vai lá com o Delgado, vamos lá. A chave é apenas o lugar mais perigoso da galáxia. Talvez um buraco, mas a chave é a segunda. Vamos lá com esse cara aqui. Alguma missão, essas missões não vão se esclarecer. Estou vendo você. Não quero falar com ele não. É um negócio de missão. Deixa eu subir aqui, eu nunca sei subir aqui. Se você está fazendo algum levantamento depois, eu posso te esportar. Acho que aqui sobe. Pelo contrário, desce. Não, é aqui mesmo. Chega aí, Delgado. Me dá meu prêmio, porque essa daqui foi demais, hein. Vou te falar, deixa eu falar mais... O Sigmund me diz que você não só nos trouxe para o Comspike, mas um todo protótipo que você vê. Eu estou impressionado, Rook. Muito impressionado. O Sigmund estava embutido na nave, então eu não tive escolha. Rook. Deve ter tomado, Rook. Dele não se entrega muito das vezes. Juan nos deu a full run-down de seu pequeno... ...mach e-grab operação. Ela deu você muito grande praise. Você disse que era uma pro. E do que eu ouvi, recebendo a praise de Juan Dayu é um acampamento. Tudo em tudo, um trabalho bem feito. Agora, para o negócio na mão. Jasmine, você está lá? Sim, estou aqui, boss. O que está acontecendo? Como vai? Eu já tenho duas das minhas criações que tiram o navio de um lado para o outro. O COMSPIK não deveria ser muito difícil para extrair. Estou ansioso para ver o que esses técnicos de UC tem que chegar. Tenha-me postado. Tudo bem. Isso deixa a nossa atmosfera elétrica. Falta só esse problema aí. E mais uma missão. Bem, é isso, né? Se alguém pode fazer essa tecnologia funcionar, é a Jazz. Beleza. Eu tenho um pouco tempo agora. Qualquer informação que você precisa, eu garanto que ela pode conseguir. Estela é um dos capitãs mais confiáveis que temos na fluta. Se eu quero algo feito, não há nada do tipo de criação. Ele está feito, e depois, todos dividimos o dinheiro. 12 mitigado. Beleza. Sabe de uma coisa, mano? Eu vou te falar uma parada. Eu sei que eu estou de infiltrado. Mas... Putz, esses caras são bem legais. Eu sei que os caras são piratas, são pau no cu. Mas tá sendo muito foda essas missões aqui dos piratas, hein Muito massa Tá bem estilo, sei lá Tô lembrando daquele Space Pirate, Hancock Essas paradas assim, muito foda, mano Muito bom mesmo, Cowboy Bebop Essas paradas aí de espaço, sempre tem um Pirata espacial, né Acho que eu nunca joguei um jogo que eu sou um pirata espacial Bem legal Não de uma forma assim tão RPG, né Tão assim, imersiva de você tá um pirata Fazendo missão, roubando coisa e tal Legal, beleza Eu sei que vamos dar bem, gostei da partida de grana Pá, beleza Não, não, não Não há nada de ir aqui Você vai fazer tudo o que ela pergunta Seguir as instruções para a letra Ela é valiosa para a fluta Você a pôr e a perdemos como contato Você vai responder para mim Eu vou ser piratas ou políticos Às vezes é difícil de dizer Se eu queria alguém que comete crimes de peito e peguei Eu não ia perguntar para você Pela como um complemento Estelle vai estar esperando Irado, beleza Beleza, tamo perto Tamo pertão Pertão mesmo E vamos embora Cidade de Neon Nossa próxima missão aqui nos piratas Vamos tentar Olha, ó Vamos desenrolar esse problema Do De entrar num planeta Se aproximar Ou chegar a pousar, né Não sabia nem que era possível isso Mas Pousar num gigante gasoso EM Eletromagnético E vamos desenrolar isso aí Agora Vamos lá Cadê a saída dessa parada? Sempre me perco aqui, velho E liga ... ... ... Mujer